Eu fiquei pensando nisso, né? Da onde vinha aquela braveza toda do Bolsonaro? E a única resposta que... Aliás, eu acho duas respostas. Uma é do cargo, porque ele a vida inteira teve cargo, primeiro ao longo de 28 anos como deputado federal e depois como presidente da República. Portanto, ele tinha blindagem jurídica, foro privilegiado. Isso não é pouca coisa, né? É muita coisa. O segundo ponto é que a situação jurídica de Bolsonaro é uma situação para lá de delicada. Tanto que quando o repórter... Imagina isso um ano atrás, se algum jornalista fosse fazer metade das perguntas feitas pelos jornalistas, pelo jornalista do Estadão, o Bolsonaro já tinha xingado, o Bolsonaro já tinha gritado, o Bolsonaro já tinha espinafrado o jornalista, falado mal do jornalista, dito que era fake news e por aí vai. Essa não. Essa foi uma entrevista que transcorreu normalmente sem Bolsonaro sequer demonstrar indignação quando é perguntado sobre algo que é delicado, a possibilidade dele ser preso. Ele não se alterou. Ele não se alterou. E esse não é o Bolsonaro que a gente viu ao longo do tempo inteiro, né? Do tempo inteiro de mandato e na época em que ele era deputado federal, porque eu conheço o Jogo Bolsonaro há muito tempo, quando ele era um parlamentar do baixo clero. Então me parece que ele tem muita consciência a partir das expressões dele, do que ele fala, do tom de voz que não muda, que ele tem muita consciência da dificuldade. Mas o que me chamou a atenção, e aí eu saio da forma e vou para o conteúdo, é que quando ele é perguntado diretamente se ele mandou o CID, ele não responde, ele tem diversa. Ele diz que o CID tinha autonomia, ele joga para o CID. Ele diz que a Folha de São Paulo disse que o CID tinha autonomia. Mas a Folha de São Paulo, um órgão de imprensa, que ele sempre disse que era fake news, que produzia fake news, todos os órgãos da imprensa profissional, e de repente agora ele está agarrado a o que está numa reportagem, se é que está, eu não li essa matéria em particular da Folha, a um veículo da imprensa profissional. Então me parece um Bolsonaro, quer dizer, é um Bolsonaro completamente diferente, não dá nem para dizer que esse é um novo Bolsonaro, porque ele pode voltar ao estado original dele, que é aquele, né, preparado para a guerra, para o ataque, e não na defensiva, mas alguém que me parece ter a consciência de que sua situação jurídica é muito delicada. Eu queria dar algumas aspas do senhor. Uma delas foi para a Sadia, a Sadia mostrou no início do jornal, mas tem outras. Confirmo, o dinheiro era de Bolsonaro, ele que mandou comprar, vender, e o dinheiro era dele. O Cid ia ficar com esse dinheiro para quê? Ele era o longa-manos. Essa foi a frase que o senhor deu para a minha colega Andréa Sadi. Para o Globo... Relativamente ao relógio. Relativo ao relógio. Mauro Cid vendeu o relógio a mando do Bolsonaro, com certeza, e entregou o dinheiro a ele. Contou o Bittencourt, o senhor no caso. Os 35 mil dólares que entraram na conta do pai dele, o general Mauro César Lorena Sidi, eram parte do pagamento que ele deu ao ex-presidente. Então, a sua declaração para o Globo, a sua declaração para a Andréa, a matéria da Veja, elas vão exatamente todas na mesma linha de que o Sidi ia entregar Bolsonaro. Aqui o senhor disse que o Sidi não vai dedurar Bolsonaro. Deixa eu só terminar a pergunta rapidamente, doutor César, porque a impressão que está dando é que o senhor pode ter enganado todo mundo. Sim, porque o senhor está dizendo agora não combina com o que o senhor disse ontem. É, não, não é nenhuma coisa nem outra. Deixa eu ver, o que me ficou inconformado foi com a publicação da Veja, dizendo que o Sidi tinha enganado o relógio e as joias. Isso não é verdade. Eu falei só do relógio. Só o relógio, que é uma joia. Evidentemente, eu sei disso. Eu gosto de Rolex também. Quem não gosta? Então, esse é o aspecto. Como não deu o que se pretendeu inicialmente, daí o CFD disse, olha, resolveu o problema do Rolex. Ele resolveu. O Sidi vai resolver, pegou o Rolex. Tentou vender. Vendeu. Transportou uma parte do dinheiro. Teve que transportar para a conta do pai, que não tem nada a ver com o assunto. E veio. O que ele diz efetivamente que seria jornalisticamente interessante para a defesa que a gente soubesse. Por exemplo, ele não nega os fatos. O Sidi não nega os fatos. Ele assume que foi pegar as joias. Resolve isso lá. Ele foi resolver. Vende a joia. E ele vende a joia. E o Alexandre de Moraes está muito duro. Está extremamente duro. Eu vou estar com o Alexandre na segunda-feira. Aliás, talvez não segunda, porque ele pode não estar aqui. Mas vou conversar com ele sobre o caso. Quando o senhor fala, resolve isso, vende as joias, é ordem do Bolsonaro? É. E ele não ficou com nada da venda das joias? Não ficou para ele? Não. Mas foi depositado na conta do general? É, mas é para passar. Para passar integralmente. Foi passado? Integralmente. O Sidi me mostrou que ele tinha lá atrás. uns 800 mil que estavam aplicados. Ele não deu detalhe. O dinheiro dele fecha. Ah, mas ele tem 35 mil dólares. Tinha uma poupancinha lá. Como ele repassou para o Bolsonaro? Foi em espécie? Parece que foi 17 mil em espécie. E o resto? Veio uma parte com ele na conta do pai. O dinheiro era do Bolsonaro. Não era dele. O dinheiro era do Bolsonaro. E tem as quebras internacionais. Por quê? Porque a Polícia Federal já está encaminhando para os Estados Unidos o pedido de cooperação internacional. É um documento que se chama M-LAT. Pedido de cooperação legal multo. Documentos, provas que embasam a investigação policial aqui no Brasil e suspeitas de crimes são encaminhados aí para o Ministério da Justiça brasileiro. Vamos juntos aqui para o telão mais uma vez? E aí é o DRCI, Departamento que trata de cooperação internacional dentro do Ministério da Justiça, que envia tudo para o Departamento de Justiça americano em Washington. É o equivalente ao nosso Ministério da Justiça. Esse departamento então recebe. E lá, nomeia um procurador americano, que é destacado para cuidar do caso, concordando com o pedido de colaboração que vem via DRCI, esse procurador tem poder de emitir a ordem para quebrar o sigilo das contas bancárias. E aí, Bolsonaro, Mauro Cid, General Cid, pelo menos esses três, já tem indícios de contas na Flórida, e outras pessoas, eventualmente envolvidas no escândalo, em que há suspeita de também ter conta no exterior. Ao receber os extratos, o procurador americano faz o caminho inverso. Manda tudo para o DRCI, em Brasília, que encaminha para o STF, que encaminha para o delegado da Polícia Federal, em Brasília, que preside esse inquérito. Pela experiência de delegados, de promotores e procuradores da República, com os quais eu falei, que a gente que entende muito desse assunto, porque faz cooperação internacional com frequência, esses documentos todos aí, em dando tudo certo, ou seja, em a Justiça americana, aceitando a colaboração, e eles acreditam que não vai haver dificuldade nesse sentido, os Estados Unidos, os americanos vão mandar para o Brasil essas quebras todas num prazo aí de dois a três meses. Então, não é nada muito para um curtíssimo prazo, não. Esse mesmo procurador americano, só para a gente acrescentar aqui e finalizar, ele pode acionar o FBI para fazer as tais diligências que a PF brasileira quer, ouvir testemunhas, levantar informações, nas joalherias, nos locais por onde essas joias todas circularam. E aí, nesse caso, isso deve ser mais demorado. E também o FBI, se o FBI entender que é necessário, ele pode abrir investigação lá, em território americano, claro, por lavagem de dinheiro em decorrência de crime de peculato no Brasil e ocultação de valores. Então, tem muita coisa ainda para acontecer em relação a essas joias, tanto aqui no Brasil como em território americano.